Música Saudade de ver o Vasco, né pessoal? Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa terça-feira animada porque tem muita informação e olha, fique ligado até o final desse vídeo porque tem uma informação muito bacana sobre a defesa do Vasco não vou revelar detalhes não, mas daqui a pouquinho eu vou dar todos os detalhes para você ligado nesse Bom Dia Gigante e ontem a gente falou muito sobre essa possibilidade, ou não, da volta do futebol nossa live ontem está passando o card aqui em cima o nosso Flávio Dias, Roberto Dlamite, Bismarck, eu também estava lá a gente recebeu duas participações muito importantes o infectologista doutor Celso Ramos Filho ele que participou no início de todo o protocolo para o jogo aberto que é o protocolo para a volta do futebol carioca de acordo com a federação e outros clubes e também o advogado trabalhista do Vasco, doutor Paulo Reis a gente falou muito sobre essa possibilidade na questão médica e também na questão trabalhista da volta do futebol carioca se você não viu a nossa live, corre lá e curta porque está muito bacana, um papo muito importante para você que fica ligado aqui no Atenção Vascaínos ainda sobre essa situação da volta ou não do futebol na última sexta-feira o Vasco fez exames em jogadores funcionários do futebol e também familiares sobre essa possibilidade do Covid-19 e parece que tem resultados positivos para o coronavírus quem traz a informação, ele mesmo que deu de primeira essa informação o repórter Bruno Braz do portal UOL traz agora na Atenção Vascaínos sobre essa informação de resultados positivos para a Covid-19 no elenco do Vasco Fala aí Bruno Fala meus amigos do canal Atenção Vascaínos quem fala é Bruno Braz, repórter do site UOL Bom, a respeito da matéria que a gente deu mais cedo sim, teve testagem positiva para o Covid-19 no Vasco em relação aos exames que foram feitos na sexta-feira passada de jogadores, funcionários, familiares dos jogadores não se tem conhecimento quantas foram as testagens positivas mas que teve sim no elenco a princípio nada grave provavelmente foi algum quadro assintomático mas já houve algumas determinações e o Vasco agora aguarda a leva de exames da segunda-feira que foi feita hoje para divulgar os detalhes a gente não sabe ainda se o Vasco vai detalhar exatamente quantos foram, quem foram o Flamengo por exemplo não divulgou nomes somente números, dados a gente fica nessa expectativa aí falou gente, um grande abraço saudações vascaínos para vocês e muita gente nos chamou ontem nas nossas redes sociais arroba a vascaínos, twitter, facebook e instagram para perguntar quanto o Vasco arrecadou com todo esse processo da venda de ingressos virtuais para a final da Libertadores na América de 98 que foi transmitido pela TV Globo no domingo olha, não é uma informação oficial mas a gente conseguiu apurar a informação e traz de primeira aqui nesse Bom Dia Gigante no Atenção Vascaínos o Vasco arrecadou cerca de 188 mil reais para pagamento de funcionários não é uma quantia absurda mas é um valor que vai poder ajudar muita gente que está dependendo desse dinheiro e aqui no Atenção Vascaínos a gente faz jornalismo esportivo de qualidade porque você assinante merece e ontem no nosso Bom Dia Gigante está passando o card aqui em cima o Flávio Dias trouxe a informação em primeira mão o Vasco ia fazer mais uma ação para arrecadar dinheiro para pagar funcionários e essa ação foi confirmada ontem à tarde está passando aí a arte na sua tela sobre essa ação que chama Batalha de Gigantes que vai ser uma disputa com ídolos e grandes vascaínos a ideia é arrecadar mais dinheiro para pagamento de funcionários vai ser um evento bem bacana no dia 3 de junho às 8 horas da noite vai ser transmitido pela Vasco TV mais informações outras informações vão ser divulgadas pelo próprio Vasco ainda durante essa semana vai ser mais uma ação para tentar arrecadar dinheiro para pagamento de funcionários e o Atenção Vascaínos trouxe de primeira através do Flávio Dias ontem no Bom Dia Gigante chega aqui bem pertinho eu tenho um recado para você muito direto a Bundesliga já voltou outros campeonatos também voltarão e o pessoal da 1xbet está prestigiando vocês aqui embaixo nos comentários no primeiro está lá o link para você fazer a sua inscrição na primeira inscrição no cadastro bote um valor e dobre com a palavra promocional Vascaínos um xbet agitando porque o futebol está voltando é isso aí um xbet parceira do canal Atenção Vascaínos antes de trazer a informação sobre a defesa do Vasco algumas informações importantes o Vasco deve receber um valor da TV Globo assim que a volta do campeonato carioca for oficializado não há ainda a informação do valor real mas a gente já fez uma apuração e deve chegar próximo a 700 mil reais até porque tudo ainda está muito embrionário outra informação importante hoje às 18 horas na Vasco TV vamos ter uma coletiva uma live com 3 jogadores do elenco do Vasco Marrone Marcos Júnior e Ribamar e para ter a credibilidade que o Atenção Vascaínos sempre tem a gente vai fazer parte dessa coletiva com uma pergunta através do nosso JP Escofano e você que ainda não fez a renovação do seu sócio torcedor corre para fazer a sua renovação é muito importante para o Vasco independente de quem é o presidente de quem comanda o Vasco faça a sua renovação do sócio torcedor que vai ajudar muito o Vasco nesse ano de 2020 porque a coisa está muito complicada a informação sobre a defesa do Vasco o Vasco pode ter sim um reforço para a zaga em 2020 até porque ele já está no elenco e em 2019 não atuou isso mesmo está aqui a fotinha dele aqui Breno ele está treinando muito bem há grandes possibilidades dele já ser reincorporado ao elenco já na volta aos treinos tudo depende dos exames dele que vão chegar aos médicos do Vasco os médicos estão esperando chegar esses exames e comprovar que Breno está completamente tranquilo 100% para a volta dos treinos até porque durante esse período de pandemia todos os treinos online que Breno vinha fazendo ele não sentiu dor e pode ser um grande reforço para o Vasco ainda em 2020 e aí você pensa numa zaga com Breno e Leandro Castan é uma zaga que não passa nem sinal de Wi-Fi será um grande reforço para o Vasco é um reforço interno a custo zero porque ele já tem contrato com o Vasco e seria muito bom para o Vasco ter uma dupla de zaga com Breno e Leandro Castan ambos 100% tomara que o Breno esteja completamente sarado e possa reforçar o Vasco em 2020 será uma grande notícia essa é mais uma notícia de primeira aqui no Atenção Vascaínos que depois você vai ver sendo repercutida em outros canais outros veículos de comunicação mas não importa aqui no Atenção Vascaínos você sabe de primeira porque você é assinante do AV que é isso em que bom dia gigante foi esse muito recheado então eu peço para você dar o like nesse vídeo porque vai chegar a muitos outros Vascaínos vai ajudar o YouTube a multiplicar esse vídeo a chegar a outras pessoas e também para você que não conhece se inscreva no canal e acione o sininho das notificações fica muito fácil você recebe uma notificação e pode ver o nosso vídeo toda hora que chega vídeos novos aqui no Atenção Vascaínos e também nos siga nas nossas redes sociais arroba a Vascaínos Twitter, Facebook Instagram porque a gente dá muita informação por lá uma boa terça-feira para vocês e olha vem muito mais informações aí hoje à noite no nosso Avenir News com Flávio Dias grande abraço boa terça-feira lavem as mãos e consciência porque esse vírus vai passar e a gente vai voltar a ver o Vasco forte e grande valeu galera sempre defendi o Vasco mas agora preciso fazer mais a situação implica em sacrifício ou entendemos ou não seguiremos vamos esquecer as diferenças o nosso clube precisa muito de nós o futuro não será fácil para ninguém por isso precisamos fazer história outra vez a renovação do sócio torcedor é hoje uma questão de sobrevivência pense e ajude agora é a hora de mostrar nosso amor por mais uma urgência esqueçam as pessoas pense no Vasco renove pense e ajude agora é a hora de mostrar amor ao nosso Vasco e mostrar amor ao nosso Vasco o Vasco Atenção vascaínos, ao Vasco nada, tudo, então como é que é, que é, que é, casaca, 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 casaca.